Música Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013. Está no ar pela TV Universitária, mais uma edição do seu TVU Notícias. A CETRAN, Secretaria de Trânsito e Transportes, lançou em novembro a campanha de conscientização sobre o uso das vagas especiais destinadas a idosos e as pessoas com deficiência. E a repórter Fabiane Silva e o cinegrafista Rafael Crosara acompanharam o trabalho dos agentes de trânsito para saber como anda esta iniciativa. A fiscalização nas ruas de Uberlândia a respeito das vagas especiais para estacionamento de idosos e também deficientes físicos continua aqui em Uberlândia. No mês de novembro, 80% de irregularidades foram registradas pela equipe que faz o patrulhamento. Eu converso agora com o Ney Silvério, que é o assessor do CETRAN. O Ney, a respeito desse trabalho aí, 80% de irregularidades constatadas. Quantas multas aplicadas em um só dia? Positivo. No momento que nós deflagramos aquela operação da mobilidade urbana 1, com o objetivo principal de despertar aos condutores a importância do respeito às normas de trânsito, à vaga do deficiente e do idoso, bem como a de carga e descarga, naquele dia do início da operação foram 67 notificações e 16 veículos removidos. Hoje a Secretaria de Trânsito e Transportes inicia um novo foco, que é a vaga do idoso, junto com o Conselho Municipal do Idoso. É um trabalho, uma campanha publicitária de divulgação e orientação e educação, durante 15 dias, onde nós vamos levar essa informação tanto aos condutores da via pública, para os grandes shoppings, as universidades, os clubes. A importância, bem como também a Prefeitura Municipal, a Câmara, a importância da sociedade civil organizada, juntamente com a Secretaria de Trânsito e Transportes, o Conselho Municipal do Idoso, a preocupação que nós temos é despertar a consciência no cidadão do respeito às vagas, às normas, a esse público, nesses condutores que têm uma limitação mais difícil, inclusive a Secretaria e o Poder Público contemplaram essas vagas, justamente por causa da dificuldade na locomoção. O trabalho que vocês recomeçam agora é porque vocês verificaram, durante aquela campanha da mobilidade urbana, esse problema, que os motoristas não respeitam, no caso, a vaga para idosos. Correto, isso. A gente, de acordo com o nosso levantamento, o desenvolvimento daquela operação da mobilidade urbana, que ainda está acontecendo na cidade, por exemplo, está acontecendo cirurgicamente, os locais com maior incidência, então, devido a gente ter percebido isso, em torno de 80% de desrespeito às normas e às vagas dos idosos, a Secretaria de Trânsito e o Conselho Municipal do Idoso acharam por bem desenvolver uma campanha para a gente divulgar e mostrar a importância de obedecer essas vagas, respeitar essas vagas, respeitar esses condutores, e que, com isso, nós vamos melhorar a fluidez no trânsito, trazer qualidade de vida no trânsito de Uberlândia e se tornando Uberlândia realmente uma cidade educadora a partir do trânsito. Agora, Ornei, o que prevê a lei aí com relação às vagas para idosos? Hoje tem uma infração no valor de R$ 53,21, a medida administrativa de remoção do veículo ao pátio, três pontos na habilitação, quer dizer, e esse veículo vai ter uma taxa aí de R$ 30,00 de diário no pátio, R$ 80,00 do guincho, e os documentos têm que estar totalmente regularizados para efetivar a liberação, liberação essa que era só feita pelo proprietário legal do veículo. A campanha se estende aos shoppings também? Positivo, a gente vai envolver os shoppings, entendeu? As universidades, os condomínios fechados, e a gente, assim, é uma parceria, a Secretaria de Trânsito, o Conselho Municipal do Idoso, então está juntando todas as forças, justamente com o objetivo principal de efetivarmos essa campanha e despertá-los em todos os condutores para o respeito às vagas do idoso, essas vagas, enfim, as vagas especiais. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é com você. Mais de 159 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente no Brasil para trabalhar na indústria e também no comércio neste fim de ano. Mas quais são os direitos e os deveres desse tipo de trabalho? É o que a gente conversa agora com a doutora Marília, advogada, que está aqui para falar para a gente um pouquinho, não só dos direitos dos trabalhadores, mas de quem também dá o emprego, né? Os chefes também, os donos de lojas, enfim, é muito comum nessa época do ano, Marília, esse tipo de serviço temporário. Quais são os principais direitos e deveres do trabalhador, das pessoas que vão ocupar essas vagas? Boa noite. Boa noite, boa noite, Kelson. Prazer rever. Prazer é meu. Então, os direitos e os deveres desse trabalhador temporário é o seguinte, ele tem direito, sim, a trabalhar 7 horas e 20, de acordo com a necessidade da empresa que ele vai ser contratado, tem direito a férias, 13º quando sair, recolhimento de FGTS, e o INSS dele, sim. É praticamente os mesmos direitos. Sim, praticamente os mesmos direitos. O que muda, especificamente? A questão, o que muda é porque ele é um trabalho por tempo determinado, né? É um trabalho temporário. Hoje em dia, sim, existem várias empresas que recrutam essas pessoas e fazem um contrato com as empresas, entendeu? Diretamente. Mas pros empregadores é mais fácil eles recrutarem essas pessoas diretamente, fazendo o quê? Contrato de experiência, que é um contrato por tempo determinado de 90 dias. É aquele período de 3 meses, né? 90 dias, sendo que ele pode prorrogar uma única vez, né? E rescindiar o termo dos 90 dias. Caso ele queira continuar com essa pessoa, essa pessoa se demonstrou uma pessoa boa que ele quer continuar. O que acontece muito, né? O que acontece, na maioria das vezes, assim, que eu tenho clientes que fazem isso, assim, eles acabam ficando com essas pessoas. Então, se não rescindiu dentro dos 90 dias, o contrato segue por tempo indeterminado. Eu sei que essas são as leis, são as normas que geralmente devem ser seguidas, mas como é que funciona hoje em dia, quando existe esse contrato direto, às vezes uma loja, determinada loja, precisa de, por exemplo, 3 vendedores, especificamente para dezembro. O próprio dono da loja, ele pode fazer um contrato diretamente com a pessoa? Sim. E nessa hora, ele tem que pagar, mesmo assim, ele tem que pagar todas essas taxas, esses impostos? Ou não, ele pode combinar com aquela pessoa e se o empregador deixa, não, eu só venho pelo salário mesmo que eu estou precisando, isso não pode, né? Não, assim, se ele quiser fazer um contrato de prestação de serviço, pode, mas isso tem que ter uma empresa intermediando, uma outra empresa que vai recrutar essa pessoa. Agora, se for diretamente, não. Aí ele tem que contratar pela legislação trabalhista, pelo regime da CLT, por contrato de experiência, é um contrato por prazo determinado. Terminou, vai pagar férias, décimo terceiro saldo de salário. Na sua experiência, acontecem muitas coisas erradas nessa época do ano, entre esse vínculo empregatício? Bom, não, eu não vejo assim, as pessoas, principalmente os empregadores, hoje em dia, eles têm tomado mais cuidado nesse sentido. Vai contratar, contrata, registra, pega a carteira, pega toda a documentação necessária, registra por tempo determinado e, na maioria das vezes, eles acabam ficando com essas pessoas. Porque a mão de obra, hoje em dia, ela está muito escassa. É muito difícil. Muito escassa. E quando, assim, eles pegam essas pessoas boas para trabalhar, que dá certo, eles acabam continuando. Digamos que exista algum tipo de problema após esse contrato temporário. Digamos que o empregador não paga os direitos que esse trabalhador tem. O que o trabalhador deve fazer? Qual é o procedimento para exigir? Procurar a justiça do trabalho. A justiça do trabalho. A justiça do trabalho. Se não resolveu amegavelmente, infelizmente, ele vai precisar procurar os direitos. Porque não faz sentido também a pessoa trabalhar ali três meses, ao fim desse contrato, não receber férias décimo terceiro. Se, porventura, o empregador quiser continuar com aquela pessoa, aí tem que mudar esse tipo de contrato? Não, não. Porque o contrato, por tempo determinado, ele tem 90 dias. Ao passo que ele termina, como ele tem validade em 90 dias, o contrato dela já se torna indeterminado. Automaticamente? Justamente. E como ela já está registrada, não tem que mudar mais nada. Então é tranquilo. É muito tranquilo. É mais fácil fazer dessa forma do que recrutar uma empresa, contratar essa empresa para essa empresa, recrutar pessoas. Então, às vezes, é mais fácil fazer isso diretamente. Então estão aí as dicas da doutora Marília. Para você que quer trabalhar e para você que quer contratar pessoas temporariamente neste fim de ano, doutora Marília, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, volte sempre, tá? Boa noite a todos. Uma abraça, boa noite. E veja agora como fica o tempo para esta sexta-feira, em Minas Gerais, a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em muitas partes do estado. Em Uberlândia, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima prevista 21 graus e a máxima não passa de 31. Confira o tempo em outras cidades mineiras. Em Unaí, o tempo amanhece ensolarado. À tarde e à noite, deve chover a qualquer momento. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Campina Verde, céu coberto de nuvens. Há previsão de chuva. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. A sexta-feira, em Estrela do Sul, é de sol entre nuvens. A mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Sol com algumas nuvens em Rio Paranaíba pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 29 graus. E daqui a pouco, faltam profissionais qualificados para trabalhar na internet. A gente volta em instantes. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa? Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Um ex-detento tem duas opções. Ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Nós temos uma situação aqui. Nosso planeta, os animais endangéados, estão vantando. At um ritmo alargante. Colocam os pontos e você descobre que uma linha fina separa um comparação de um matérico. Em outras palavras, se você compra um produto de vida legal aqui, você matou um animal endangéado aqui. Então, por favor, não faça isso. Quando a compra stop, a matéria pode, too. Case closed. Só é motorista quem é habilitado. O Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular, Imagem e Som, em conjunto com o curso de Comunicação Social e Jornalismo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal do Piauí, convidam você para o Seminário Nacional 90 Anos de Rádio no Brasil, que acontece de 3 a 5 de dezembro de 2013, no Campo Santa Mônica. Mais informações e inscrições no site www.populis.inhis.ufo.br. E a tecnologia da internet e a expansão do comércio eletrônico impulsionam as empresas virtuais e os profissionais ligados a este setor. O resultado são novas profissões com muita oferta de trabalho e falta de profissionais qualificados. É no conforto da própria casa que Arnaldo Júnior trabalha. Designer gráfico, ele desenvolve também as funções de um web designer para atender as demandas de mercado, atividade que soma no aprendizado diário e ajuda a faturar mais. Você trabalhar com internet hoje em dia, te facilita em muitos pontos. Por exemplo, eu trabalho em casa. É claro, você tem alguns desconfortos em trabalhar em casa, você tem que ter uma atitude mais rígida, você tem que se preocupar, você tem que ser muito disciplinado. Mas pelo fato de você trabalhar na internet, você tem muitos clientes que às vezes você nem conhece ele. Eu tenho clientes que não me conhecem, me conhecem por foto. Dono de uma pequena empresa tem hoje cerca de oito clientes fixos. Está para lá de satisfeito com a carreira em expansão e a profissão que escolheu. Compensa e é rentável para quem é competente. Tem muito aventureiro, isso em qualquer área. Você tem sempre que manter o foco na necessidade do teu cliente. Com a tecnologia da internet e a expansão da área virtual dia após dia, não faltam áreas de atuação ao mercado para quem gosta de informática e opta por cursos de computação, sistemas de informação e gestão da informação. O crescimento do mercado eletrônico, segundo este professor da Universidade Federal de Uberlândia, impulsiona a cada dia as chamadas profissões da internet, que se sobressaem, oferecem novas oportunidades de trabalho para muita gente. Hoje é um mercado em expansão, tem uma grande demanda de profissionais nessa área, e você observa inclusive a migração de profissionais de outros setores para essas novas carreiras, carreiras web. Atualmente, a demanda de vagas para essas novas profissões ligadas à web, segundo pesquisas no setor, chega a superar a oferta de profissionais. O perfil do profissional requisitado sempre pelas empresas no setor prioriza, além de tudo, a criatividade. O perfil desse profissional que a gente busca é uma pessoa realmente mais voltada para essa geração Y, que gosta de internet, gosta das madrugadas, que é criativo, que é ágil, que aprende com muita rapidez. Mais de 200 vagas gratuitas estão disponíveis para o curso de formação de mototaxista e também de motofrentista. E esta é a última oportunidade do ano para quem deseja regularizar-se nesta profissão. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Heliomar Cândido, que é presidente do CIN de Trasp. Heliomar, muito obrigado mais uma vez pela presença. 200 vagas é muita coisa, né? Como é que está? É demanda mesmo? Tem muita gente para ser regulamentado nessa profissão? Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com você de novo. O prazer é meu. Sim, com certeza. É demanda, sim. Inclusive, essa demanda veio pelo último curso que nós fizemos. Então, já estava encerrado pela Secretaria de Estado. os cursos, mas como teve muita demanda e nós já tínhamos algumas inscrições já feitas, aí nós sugerimos e pedimos para a Secretaria de Estado e ela nos disponibilizou mais essas 200 vagas. O que é esse curso? O que os mototaxistas e os motofrentistas vão aprender durante esse trabalho de vocês? Olha, eles vão se capacitar. Porque, na realidade, eles aprenderam da forma deles. Então, tem regras pelo CONTAN, DETRAN. Então, tem as regras de trânsito, até regras de segurança, tanto para eles como para os passageiros. Então, é muito... Isso é um curso muito aproveitado para a categoria. Pois é. E digamos que alguns falam assim, ah, mas eu não vou fazer esse curso porque ainda a gente não tem certeza se vai regulamentar ou não. Então, na verdade, isso aí já está praticamente encaminhado, né? E é uma oportunidade que eles têm para se regulamentarem também. Não, isso é muito importante, esse questionamento seu. É verdade. E tem muitos mototaxistas e motofrentistas que não acreditam que vai regulamentar. E eles estão enganados. Porque vai regulamentar, até porque a lei já foi aprovada, já foi sancionada, e nós temos data já da publicação do edital. Então, conversando com a Secretaria de Trânsito e Transporte e na Procuradoria, eu já tenho a data. A data que a Prefeitura tem para estar colocando esse edital, para selecionar o pessoal para trabalhar de mototaxista e motofrentista, é 18 de fevereiro de 2014. Ou seja, a data está aí. E até 18 de fevereiro de 2014, tem outro curso ou esse realmente é o último? Não, esse que é oferecido pela Secretaria de Estado, em parceria com o nosso sindicato, gratuitamente, da forma que é, é só isso. Ou seja, é gratuito, gente. Então, só não faz quem realmente não quer. E, independentemente de regulamentar ou não, eu acho que fazer esse curso é importante para você ter uma melhoria na sua profissão e, claro, atender melhor o cliente. Eu acho que o cliente que é atendido por uma pessoa que faz um tipo de curso como esse, com certeza a confiança aumenta muito, né, Lima? Com certeza. E o mototaxista tem que conscientizar o seguinte, se ele não tiver esse curso, inclusive isso faz parte da lei federal, se ele não tiver esse curso, ele não vai participar do processo licitatório, ele vai ficar fora da licitação. E ficando fora da licitação, ele pensa assim, ah, mas eu vou trabalhar na clandestinidade. Não trabalha. Porque vai ter fiscalização. Vai ter, o próprio sindicato vai fiscalizar, tem a prefeitura com os agentes de trânsito que vai fiscalizar, e o próprio profissional que teve o seu gasto, se qualificou, né, teve os seus custos, trocou moto, porque eles mesmos vão ser o fiscal, porque eles não vão ter o custo deles, os gastos deles, para outro sujeito chegar lá, um concorrente que não teve interesse de mudar. Só para terminar rapidinho, quando vai ser e como é que faz a inscrição? Não, começou hoje. Já começou, então. Começou hoje, já estamos com uma turma lá, e a partir do dia, do dia 9, agora nós temos mais 3 turmas, mais 4 turmas, aliás, de 25, são mais 100, né, e pode estar nos procurando no sindicato, aqui no Coronel Antônio Alves, número 400, ou oitavo andar, salão 817, ou diretamente no Cine, também pode estar procurando direto no Cine, que nós estamos fazendo o cadastro desse pessoal. Beleza, sucesso para vocês, tomara que vocês qualificem o maior número de profissionais para realmente garantir uma confiança maior nesse tipo de transporte. Muito obrigado, William, um abraço. Obrigado, eu que te agradeço. E agora você irá conferir as dicas para o mercado de trabalho, que são disponibilizadas pelo CEPER de Uberlândia. Vagas de emprego para analista de controle de qualidade. É preciso ter ensino superior completo ou incompleto e experiência na área. O salário é de R$ 1.450,00, mais benefícios. Vaga ainda para coordenador administrativo com experiência. É preciso ter curso superior completo. O salário é de R$ 4.000,00, mais benefícios. E também para supervisor administrativo operacional, o candidato precisa ter segundo grau completo e experiência. É para ganhar R$ 1.222,00, mais benefícios. E ainda vaga para auxiliar financeiro com superior completo na área de exatas. São cinco vagas para ganhar R$ 1.000,00, mais benefícios. É necessário ter experiência. Estas e outras oportunidades você encontra no Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça do Balvilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231 4433. E daqui a pouco tudo sobre a primeira edição da Copa Brasil de Bocha. A gente volta já. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, quando se aproximar uma tempestade, procure abrigo dentro de casas e prédios fora de áreas de risco. E não fique próximo a árvores e postes, pois o vento pode derrubá-los. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. E pelo Enem, seleciona os melhores estudantes do Brasil para as melhores universidades do mundo. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. Até 2015, o Ciências Sem Fronteiras vai atender a 101 mil bolsistas. E você pode se inscrever para bolsas de graduação em universidades de nove países. O Brasil tem muitos planos para o futuro. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Ministério da Educação. Governo Federal. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Hoje, mais de 6 milhões de brasileiros estudam no campo. Essa garotada está cada dia mais esperta. E para que eles tenham cada vez mais acesso a uma educação de qualidade, o governo federal criou o PRONACAMPO. Agora, ninguém segura mais esses meninos. O PRONACAMPO vai construir escolas com bibliotecas, laboratórios de informática, oferecer transporte de qualidade, ensino profissionalizante e educação em tempo integral. Enfim, as mesmas oportunidades oferecidas nas escolas da cidade. As coisas estão mudando mesmo. Até engarrafamento ia ter por aqui, ó. PRONACAMPO, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Integrantes do Laboratório de Geografia e Educação Popular do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia realizam encontros que buscam promover estudos, reflexões, interrogações e diálogos sobre caminhos e descaminhos do Brasil-Brasis. O Colóquios Radicais Cidade, Cidadania e Rebeldia tem quatro encontros. Os próximos estão marcados para os dias 26 de novembro e 10 de dezembro, a partir das 19 horas, no bloco 1H, sala 14, Campo Santa Mônica. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas por e-mail falcal.ufo.br e falcal.folha.com.br. A empresa Júnior de Consultoria em Gestão e Negócios da UFO completa 20 anos. A empresa é um dos primeiros contatos com a prática profissional para 21 alunos dos cursos de Administração e Gestão de Negócios. A empresa Júnior, que recebe o nome de Apoio Consultoria, chega a duas décadas de atuação prestando serviços como a elaboração de planos de negócio, pesquisas e vários outros. O plano de negócio é completo em todas as áreas de gestão que ele vai precisar. Operações, finanças, marketing e RH. Então a gente vai ver se é viável ou não para o cliente abrir o negócio e se a ideia dele vai dar certo ou não, para ele não gastar dinheiro ator ou para ele investir em alguma coisa que seja rentável para ele também. O sucesso desta empreitada é tanto que existe até fila de espera pelos serviços. A expectativa é de expansão dos serviços para suprir a demanda, sendo que hoje já existem 21 alunos atuando na empresa Júnior. Para 2014, pelo menos 30 alunos deverão participar do projeto. A gente tem a expectativa de aumentar por conta do aumento do serviço também. Conforme a gente aumenta o número de projetos, a gente necessita do aumento de membros também. E pela questão também dos membros ficarem apenas de um ano a um ano e meio. Então, como há uma rotatividade dos membros, a gente precisa trabalhar com novos membros. Alunos como Tiago Barros tem aqui a oportunidade do contato com as práticas de mercado. Ele conta que os quatro meses de atuação já foram suficientes para fazê-lo ver o curso de administração com outros olhos. É muito importante para o nosso crescimento profissional, para o nosso amadurecimento profissional, questões práticas, rotineiras do dia a dia. A gente acaba pegando e isso é muito importante e é uma oportunidade tanto para a gente sair para o mercado de trabalho já preparadíssimo. E o Berlândia recebe a partir da próxima sexta-feira a primeira edição da Copa Brasil de Bocha com pares e equipes. E a seleção anfitriã realiza os últimos treinos antes das disputas. Concentração enquadra na busca pela melhor preparação. Tem sido assim para a equipe de Bocha de Uberlândia nestes últimos dias que antecedem a Copa. A gente está treinando aí para não fazer feio, principalmente porque vai ser aqui na nossa cidade também. A gente vai dar o melhor lá na hora e, se Deus quiser, vamos trazer bastante medalha para a Uberlândia. A Bocha foi implantada no Brasil em 1996. De lá para cá cresceu e serve como inserção da prática esportiva a pessoas com limitações físicas. Só em Uberlândia são 16 atletas. 13 deles vão disputar a Copa. Um dos destaques é Clodoaldo Massardi. Ele é o atual campeão brasileiro na modalidade BC3, os que jogam com o uso da calha. Ele é também medalhista de bronze dos Jogos Paralímpicos de Guadalajara em 2011. A gente espera fazer uma boa competição. A gente vem treinando bastante justamente para isso. Ainda mais que o campeonato aqui dentro de casa, a gente tem que fazer o possível para ter o melhor resultado possível. A Copa deve reunir cerca de 100 atletas no fim de semana. As disputas acontecem nas modalidades BC1 e BC2, ou seja, equipes que jogam com as mãos e com os pés, na BC3, que é o jogo com o uso de calhas, e na BC4, o jogo de dois contra dois. A nossa equipe em relação a Paris e BC3 está forte. Com o individual a gente foi campeão, com dois atletas, estando três, nos seis melhores colocações. É uma equipe forte para a BC3. BC2 e BC4 a gente vai tentar chegar ao máximo possível nas colocações. Tentar chegar pelo menos nos quatro melhores. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, sexta-feira, às seis e meia da noite, eu volto com mais informações para você. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Boa noite. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.